Pessoal, vamos fazer um update do Bitcoin após essa queda de hoje, que foi até a região dos 49 mil dólares aqui. Vou comentar para vocês no curto prazo que tem pontos importantes. Bitcoin está tentando fazer um pivô de alta, uma reversão no curto prazo. Vou comentar para vocês sobre as zonas que eu considero aqui cruciais para o Bitcoin. E dar um recado importante para todo mundo aí que quem não está exposto ao Bitcoin, pessoal, essa é uma oportunidade, teve muita liquidez aqui, vou comentar brevemente para vocês sobre tudo isso. Então vamos dar uma olhada aqui, não esqueça de deixar o likezinho embaixo do vídeo aí se você puder apoiar para eu fazer cada vez mais conteúdo, porque agora sim é um momento crítico aí, né? A gente tem que ficar de olho nessa região, porque pode ser uma grande oportunidade para o Bitcoin. Porque olha só, pessoal, no diário aqui a gente está fechando aqui dentro desse canalzinho, tá? O fechamento diário do Bitcoin está muito bom, né? Eu diria para vocês aqui que a gente está aqui dentro desse padrão aqui, ó. Então não se surpreenda se o Bitcoin, né? Simplesmente voltar aqui para cima da região dos 62, 63, pode acontecer, tá? Devido à liquidez que foi buscada, está em jogo o Bitcoin, não morreu, tá? Está longe de estar morto o Bitcoin, tá bom? Então eu acredito que até inclusive está muito forte em relação a tudo que aconteceu aí com as quedas dos meus mercados globais, o Bitcoin segurou muito bem, eu fiquei impressionado, eu achei que poderia ter inclusive mais abaixo no dia de hoje. E está ensaiando aqui uma reversão de tendência no curto prazo, que eu vou comentar para vocês aqui então sobre isso, beleza? Então vamos lá, pessoal, olha só. Bom, a liquidez aqui, não quero ficar de novo reforçando esse assunto, quem viu os vídeos de hoje mais cedo, né? Eu acho que é um ponto importante, a gente pegou muita liquidez mesmo aqui, tá? Realmente foi bizarra a quantidade de gente que perdeu dinheiro no mercado, tá? A gente teve uma queda grande do Open Interest, foi uma queda fenomenal aqui do Open Interest do Bitcoin, tá? Tivemos aqui, temos liquidações aqui também, algo absurdo, tá? No mercado. Se pegar aqui agora nessa região, aqui no gráfico semanal, nessas últimas duas semanas aqui a gente teve, pessoal, total aí praticamente mais de 500 milhões de dólares desde domingo para cá. Então, realmente bizarro. A gente pegou aqui em termos de liquidez, pessoal, mais de, pelo menos aí, uns 13 bilhões de dólares de venda no mercado Delta. Então, realmente muita liquidez buscada. E esse é o momento que você deve colocar um pouco no Bitcoin. Se você não está exposto, eu acho que é uma zona assim que não dá para ficar esperando lá, vou esperar só os 40 mil dólares para comprar, tá? Não é uma boa ideia, tá bom? Porque Bitcoin, pessoal, pode sim. Ele pode sim a partir dali, tá? Obviamente tem esses riscos aí agora do macro, né? Que a gente poderia ver os mercados aí entrando em colapso também, a questão da recessão nos Estados Unidos. Vai ter muita coisa para acontecer nas próximas semanas aí. Mas eu acho que se você não está exposto, esse é o momento de comprar Bitcoin. Não é comprar quando o Bitcoin está querendo romper topo, né? Como muita gente faz ali, entendeu? E essas oportunidades que o Bitcoin dá é o momento de você, opa, agora muita gente perdeu dinheiro, muita gente foi liquidada, vou botar dinheiro, vou comprar um pouco de Bitcoin. Essas são as oportunidades que você tem que aproveitar, tá bom? Então, não deixar aqui simplesmente ficar olhando o preço subir e depois querer comprar, contar lá de novo, no topo de novo, sabe? Então, isso não é uma boa ideia. Então, obviamente tem risco no curto prazo, mas eu acho que uma exposição, fazer uma exposição aí da sua banca e se expor aos pouquinhos do Bitcoin, essas são as oportunidades que você deve aproveitar, tá bom? Não precisa dar win, tá? De novo, mas eu acho que compras no Bitcoin ali é uma região interessante, especialmente voltar de novo na região aí dos 50 mil dólares, por ali seria muito bom você tentar comprar, tá bom? Mas, de novo, a liquidez aqui foi buscada, foi insana como a gente não viu há muito tempo, tá? Realmente foi bem grande aqui. Então, é uma zona que eu considero você, se você não está exposto, se expor aí um pouquinho no Bitcoin, tá? Porque a gente deixou gap lá pra cima, tá? E tem muita coisa pra rolar e pode ser que o negócio do Japão acabe não dando nada, as P500 hoje em dia, hoje, na verdade, até que não teve, não foi muito ruim, né? As P500, sei lá, ela abriu embaixo ali, mas não tivemos grandes quedas ali, não. Tá? Obviamente, vamos ter que ver como vai ser também lá na Ásia, né? Como vai ser as bolsas da Ásia, como é a sua comportada durante a semana. Beleza? Mas, olha só. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui se o Open Interest tem alguma zona interessante aqui, mas ele segurou aqui, inclusive, o Bitcoin. Deixa eu ver essa zoninha aqui do Open Interest, ó. Muito próximo da zona do Open Interest aqui, ó. Nessa subida toda, ó. Então, ele segurou exatamente nos suportezinhos aqui do Open Interest, né? Infelizmente, eu não botei ordens de compra por ali. E olha só quanta gente ficou presa aqui em cima, pessoal, tá? Olha só aqui a quantidade de gente ficou presa nessa região aqui, ó. Isso que eu falo pra vocês, e eu falei pra vocês, o Baleão também avisou aqui pra vocês, né? Isso aqui é perigo. Muita gente comprando topo, caras. A galera compra topo. E aí, chega aqui nessa região, ninguém quer comprar o Bitcoin, entendeu? Porque não entende os fundamentos, não entende o que o Bitcoin serve. Então, vocês têm que começar a aproveitar esses momentos aqui pra estudar o Bitcoin. Porque se você não estudar o Bitcoin, você nunca vai conseguir comprar uma queda dessa. Você sempre vai esperar o Bitcoin estar explodindo pra você comprar de novo. Comprar topo e perder dinheiro. É assim que a maioria do pessoal faz no mercado, tá bom? Então, vamos lá. Vamos olhar no curto prazo aqui. Tem coisas importantes aqui. O Bitcoin tá tentando sair um pivô de alta. Aqui eu comentei hoje mais cedo aqui no Grupo VIP. Hoje à tarde fiz uma livezinha com o pessoal ali pra trocar ideia. Fiz uma análise que acabei não gravando pros membros, pra essa desculpa aí, tá? Hoje foi dia corrido pra mim aqui. E eu tenho dormido pouco nos últimos dias aí devido ao cenário todo do Bitcoin. Então, vocês devem imaginar, né? Vamos lá. Estamos com a adrenalina flor na pele aqui, né? Mas eu gosto disso, tá? Eu gosto disso. Eu gosto de um pouco de ação aqui. Eu tô no mercado pra isso também, né? Eu tô aqui pra... Tô aqui pra... Pra me estressar, né? Se não fosse eu me estressar, eu ia ficar de bobeira ali. Então, eu quero realmente confusão. Então, eu tô aqui no mercado pra isso. Eu motivo essa adrenalina também no mercado aqui. Olha só esse volume, cara. Olha aqui esse volume. Meu Deus do céu. Um volume bizarro, como a gente não via há muito tempo, tá? Então, de novo, pessoal. Não esperem o Bitcoin chegar lá nos 40 mil dólares pra comprar, tá bom? Não esperem isso. Se você não tem exposição no Bitcoin... Eu fiz uma exposição ainda. Estou com bastante caixa. Estou com 50% de caixa ainda, tá? E deveria ter comprado mais aqui nos 50 mil dólares. Não comprei. Entendeu? Hoje foi um dia agitado pra mim. Não consegui fazer essas compras aqui. Infelizmente, enfim... Fiquei na função do YouTube também aqui, etc. Acabei perdendo essa oportunidade aqui nos 50 mil dólares, tá? A N52 está vindo comprando também. Enfim, a gente fica também com pouco receio, tá? Mas eu tenho exposição no Bitcoin. Eu tenho portfólio. Na minha banca eu tenho exposição no Bitcoin também. Então, assim... Mas se você está zero exposto, essa é uma boa oportunidade, na minha opinião, tá bom? Não deixe de fazer isso. Se você já tem exposição, tem um preço médio legal no Bitcoin, beleza. Não precisa tentar se pôr mais. Pode ser que o Bitcoin dê oportunidades. Eu vou comentar também sobre essas regiões de preço que o Bitcoin poderia buscar, tá? Numa correção maior, tá bom? Poderia. Não quer dizer que ele vai buscar, beleza? Primeiro, vamos falar sobre o Bitcoin no curto prazo aqui, tá? Antes de falar do cenário pessimista, vamos falar que o Bitcoin está tentando fazer no curto prazo aqui, que eu acho que é importante vocês prestarem atenção. Olha só. Aqui no curto prazo, vou puxar o gráfico de... Pode ser quatro horas aqui também. Acho que é melhor numa hora aqui, né? Numa hora aqui, pessoal. Olha só o que o Bitcoin está tentando fazer, ó. Então, vou puxar o tempo gráfico menor aqui. Me tiveram 15 minutos aqui. Está tentando reverter uma tendência de curto prazo, tá? Que poderia aqui, talvez, ajudar ali o Bitcoin. Só que vai ter algumas... Vamos ter aqui algumas... Como se diz? Desafios aqui do Bitcoin. Especialmente a região aqui dos 56, aqui 700, tá? Temos aqui muita resistência do Bitcoin nessa região, tá bom? E também volumes nessa zona aqui que seriam importantes que o Bitcoin romper, tá? Não sei se vai conseguir romper agora, por isso eu acabei não comprando aqui. Eu comentei hoje pro pessoal do grupo VIP que esse pivô de alta aqui seria muito importante no curto prazo, ó. Porque olha só, a gente acabou fazendo aqui um choquezinho, né? Comentei pro pessoal sobre isso aqui, ó. A gente acabou fazendo um fechamento aqui em tempos gráficos maiores, né? A gente fechou abaixo aqui. Vou mostrar pra vocês aqui numa hora como ficou. Rompemos o topo aqui, ó. E fizemos um choquezinho. Agora aqui uma reversão de tendência, tá? Se o Bitcoin fizer o pivô de alta aqui, ó. Consegui romper essa zona aqui dos 55.300. E 300 e ficar acima, a gente tá fazendo um pivô de alta no curto prazo, que poderia reverter essa tendência aqui no curto prazo, tá bom? Só que teremos alguns desafios aqui, tá? Olha só o choque acontecendo aqui. Botou uma região de demanda nessa região aqui, ó. Aqui eu comentei, pessoal. Pessoal, aqui isso é uma entrada de long no Bitcoin. Só que os indicadores de sentimento pra mim não estão muito bons aqui. Tenho muitas certezas, tá bom? Por isso eu preferi não entrar nessa operação aqui. Mas ela tinha aqui nessa região muito próximo de 1 para 1 aqui, né? Comentei pro pessoal sobre isso. Acho que tinha um próximo de 1 para 1 pra fazer um tradezinho no Bitcoin. Mas olha só. A tendência de baixa ainda, enquanto a gente não fizer esse pivô de alta aqui, a tendência de baixa. Só que a gente pode ter ainda um falso rompimento aqui também, né? Isso pode acontecer e formarmos uma bandeira aqui, ó. Uma bandeira de baixa aqui no Bitcoin. Seria isso aqui mais ou menos, tá bom? Então tem que prestar atenção. Esse Bitcoin ainda vai formar esse padrão aqui, tá? Começar a romper a região aqui dos 57 seria muito otimista pro Bitcoin aqui, né? Muito bullish, na minha opinião, tá? Mas não vai ser fácil aqui, porque a gente já tem muita resistência, não só desses volumes aqui que são grandes. Vou puxar aqui 4 horas pra mostrar pra vocês. A gente tem aqui bastante volume nessa região aqui, ó. Não vai ser fácil de, com o Bitcoin, conseguir romper direto assim, na minha opinião. E também muita gente tem ficado presa aqui em cima, tá? Acho que muita gente acabou tentando comprar por aqui e se o Bitcoin voltar, o cara vai ficar com medo. Muita gente vai ficar com medo, vai querer sair no zero a zero. Então acho que não vai ser fácil o Bitcoin passar. Inclusive, olhando aqui o nosso trade light, a gente pode ver aqui, eu vou mostrar pra vocês como tem ordens aqui em cima. Olha, muita... Tem gente botando ordens demais aqui em cima do Bitcoin, pessoal, tá? Inclusive, eu vi aqui no Highblock, eu vou mostrar pra vocês aqui nessa região, tem muita ordem aqui, realmente resistências fortes aqui no Bitcoin nessa região. Muito próximo da zona de volume que eu comentei pra vocês, tá? Tem algumas ordens entrando aqui, ó. Não são ordens tão pesadas aqui embaixo, nessas regiões aqui próximas de 51, tá bom? As ordens mais pesadas do Bitcoin aqui que o pessoal tá tentando comprar é nessa zona aqui dos 48, 49 mil dólares. Aqui tem cerca de 1.2 mil Bitcoin aqui, pessoal, tá? Aqui em cima também, na região, tem 1.1 mil Bitcoin nos 48 mil dólares. Aqui, na minha opinião, se o Bitcoin voltar, não deixe fazendo exposição. Eu vou colocar também ordens aqui pra comprar Bitcoin, que expor mais na minha banca nessa região, tá bom? E vou mostrar pra vocês aqui agora quais são as zonas que eu quero comprar esse Bitcoin dessa por idade, não sei, tá bom? Pro mês de agosto, um dia que a gente poderia ficar de olho pra comprar Bitcoin, tá bom? Então, esse pivô de alta aqui seria muito bonito, tá? De novo, eu fiz conteúdo pros membros explicando sobre isso aqui, né? O que que é isso aqui, né? Bom, quem conhece Smart Money Concept sabe do que eu tô falando, tá? Mas eu acho que o Bitcoin tá tentando fazer uma reversão de tendência. Pra confirmar essa reversão de tendência, ele precisa fazer esse pivô de alta no curto prazo, tá? Pra confirmar que essa reversão aqui, né? Com um pivô de alta, tá bom? Esse provérbio de alta é importantíssimo. Só que podemos ter um falso rompimento devido às resistências, né? E o Bitcoin voltar pra dentro do rende e a gente acabar formando a bandeira de baixa, tá bom? Então, esse é o ponto todo. Em termos do assentimento no curto prazo aqui, pessoal, eu não vi tanto o Open Interzantando também, tá? Então, eu acho que é um ponto que... Que eu acho que é... Que é importante olhar aqui, eu vou mostrar pra vocês os indicadores de assentimento. A gente não teve tanto Open Interzantando aqui nessa região, tá bom? Então, tá um pouquinho assim... Não tô muito animado aqui com o Bitcoin de fazer essa reversão aqui agora, tá? Mas eu tô animado porque a gente teve muitas liquidações, tá? Isso sim, mas realmente o Open Interzant a gente não viu o preço subindo aqui com grandes aumentos do Open Interz, tá? E seria muito bullish se tivesse acontecido isso, tá? Mas por esse motivo eu acabei não entrando numa posição comprada aqui no curto prazo, fazendo esse long no Bitcoin, tá? Na verdade, eu não tô fazendo nada aqui nessa região, a gente não tá numa região interessante pra tentar fazer long nessa zona devido às resistências que temos acima. E short também não quero shortar, pessoal, porque devido às liquidações que aconteceram, tá? Realmente, eu acho que tá numa zona ali que não tá numa zona de trading muito interessante, na minha opinião, pra buscar aqui futuros. Eu tô só buscando fazer compras aqui, olhando... Olhando, assim, a minha visão de longo prazo no Bitcoin, tá? Porque eu acho que realmente o Bitcoin, corrigindo assim, pode dar boas oportunidades. Se você não tá exposto, você ficar esperando lá pra região dos 20 mil dólares, 30 mil dólares, eu acho que não é uma coisa muito inteligente fazer, a não ser que você realmente não entenda o que o Bitcoin proposta do Bitcoin. A maioria das pessoas acaba não entendendo, estão no mercado só pra tentar ganhar uma grana no curto prazo. Eu acho que é justo também, só que vocês viram o que tá acontecendo com o dólar aí, né? No Brasil, né? Isso não tá acontecendo só com o Brasil, não, né? Tá acontecendo com outros países também. E o próprio dólar, pessoal, a gente tá entrando numa crise de dívidas aí. Estados Unidos tá endividado, os países são endividados, as moedas vão cada vez valer menos, tá bom? Vai ser uma coisa complicada. Se os Estados Unidos não entrar na recessão, eu acho que a inflação americana vai realmente explodir, tá bom? Na minha opinião. Então, só tem um jeito. Eu comentei hoje pra estar na live sobre isso, né? Só tem um jeito pros Estados Unidos sair desse desastre aí mesmo. Vai ser através de uma recessão, tá bom? Então, eu acho que isso vai acontecer. Já tem vários indicadores apitando isso aí, tá bom? Vamos ver como o Bitcoin se comporta, mas esse Bitcoin tá muito forte. Eu acho que poderia ter ido muito mais abaixo nesse cenário aí, que é um cenário bem complicado aí nos mercados globais, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, então, tá? Sobre as zonas, quais são as zonas que pro mês de agosto que você poder tentar comprar Bitcoin, é exatamente onde eu vou botar minhas ordens de compra aí, tá? Pra tentar acumular Bitcoin olhando mais longo prazo, tá bom? Só pra deixar um recado pra vocês também aqui, não deixem, pessoal, se vocês têm experiência com Mercado Futuros, criem essa conta de vocês aqui na corretora Prime Sbitrita, nos 7 mil dólares aqui de bônus de depósito, tá? Então, cria a conta de vocês aí, leva um segundo, né? E em breve essa corretora vai estar disponível pra vocês participarem do grupo VIP também. Então, rapidinho, cria a conta ali. Hoje tá com uma interface um pouquinho diferente aqui no vídeo mostrando pra vocês. Vocês têm taxas muito baratas, né? Aplicativo de celular, vocês podem operar ali forex, commodities, inclusive aí índices que vocês estão vendo aí, falando bastante sobre isso, usando essa margem Bitcoin e criptomoedas, tem copytrade também e melhor bônus de depósito, 7 mil dólares de bônus aí, tá bom? Dá uma olhadinha, link aqui embaixo, descrição, comentário fixado, se você tem experiência com Mercado Futuros, tá? Essa corretora não tem spot ainda, tá bom? Mas se você quiser operar com taxas baratas ali, Bitcoin, cripto, tem muita opção ali, com certeza você vai gostar. E eu vou fazer um update em breve aí, fazer um update de novo desse tutorial da PrimeSBT, tá bom? Tá apoiando aqui o canal pra fazer conteúdos. Beleza, vamos falar aqui então dos suportes de Bitcoin, pessoal. O que a gente tem aqui dos suportes de Bitcoin nessa região toda aqui? Vou mostrar pra vocês que eu estou de olho pro mês de agosto, tá? Vamos puxar o gráfico aqui. Pode ser que qualquer tempo gráfico, só pra gente poder ver, ó. Que é o CPR mensal, tá? O CPR mensal e olha só a resistência de Bitcoin aqui. Vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Olha só que bizarro aqui. Vou puxar aqui o 4 horas, pode ser. Olha só a resistência que a gente tá tendo aqui agora no CPR mensal, nos pivôs aqui, nos suportes do CPR mensal. Lembrando que o Bitcoin, raramente, pessoal, raramente o Bitcoin perde esses suportes aqui, ó, no mensal, tá? No máximo ele belisca um pouquinho abaixo. Então, pro mês de agosto, tá? Olha aqui, ó, a gente tem agora nesse momento aqui, ó. O Bitcoin tá tendo resistência exatamente nessa linha do S1, se não me engano, tá? Dos CPR. E aí temos suporte aqui na região aqui, da região dos 46 mil dólares, depois na região dos 38 mil e 500 no mês de agosto, tá bom? Então, na pior das hipóteses aqui, o Bitcoin poderia buscar a região aqui dos 38, tá bom? No mês de agosto, tá? Então, na minha opinião, se você tiver aí uma oportunidade de acumular nessas regiões, acho que é uma boa ideia aqui acumular na região dos 46 mil dólares e 38 aqui, tá? Não sei se o Bitcoin vai dar essa oportunidade a si mesmo, vamos ver. Eu, pra mim, não seria ruim, tá bom, se acontecer isso aqui. Tentar fazer uma acumulação de Bitcoin aí, acho que é uma boa ideia. Porque eu acho que, na minha opinião aí, cada vez mais o dinheiro estatal aí, o dólar vai pro buraco, tá? Realmente a dívida dos Estados Unidos tá bizarra, mas um cenário como a gente nunca viu aí. E as pessoas não se deram conta, a maioria delas não se deram conta ainda do Bitcoin. Só que, ao mesmo tempo, eu sei que esse entendimento do Bitcoin são poucos que tem ainda. E muitos investidores ainda têm receio em relação ao Bitcoin. E vai ser interessante ver como ele vai se comportar no cenário aí, se esse cenário de recessão tomar forma nos Estados Unidos, tá bom? Então, é bom você ir se expondo no Bitcoin, à medida que o preço for corrigindo aí. Mas sabendo que essas compras que você vai fazer aqui nesse mês de agosto, se você tiver essa oportunidade de fazer, elas são compras que você tem que ter uma visão aí de pelo menos 12 meses, tá? Eu acho que, antes disso, você comprar aqui agora, nessa região, esperar ter lucro em 3 meses, eu acho que não é muito inteligente, tá bom? Porque o cenário não tá muito bonito. Mas, ao mesmo tempo que não tá bonito, tá todo mundo com medo, pode ser uma oportunidade muito boa. Então, eu acho que você tem que fazer a exposição. Eu tô fazendo isso agora, né? Então, assim, quer dizer, eu fiz aqui na região dos 54, né? Eu tô comprando mais aqui, porque eu já comprei nessa região, tá bom? Então, eu peço pra gente comentar. Mas, voltando aqui no 50, especialmente na região dos 48, eu vou estar me expondo aqui, logo em cima dessas ordens que eu mostrei pra vocês hoje, tá? Tem muita ordem aqui nessa região. Então, pode ser uma região que o Bitcoin segure aqui. Aqui, a partir da região aqui dos 48, 500, já tem muita ordem aqui embaixo, tá bom? Então, eu acho que vale a pena se tentar fazer a exposição do Bitcoin nessa região. Lembrando que a gente achou o gap da CM lá em cima. Tá, então, não seria de outro mundo o Bitcoin testar a região dos 63 aqui, ó. Porque a gente tem os pivôs centrais do mês, do mês também de agosto. O Bitcoin poderia voltar aqui em cima também e testar essa zona devido à liquidez buscada. Tá bom? Fazer uma correção aqui em V desse movimento, né? Então, a correção em V já tá um pouquinho difícil de fazer. Mas, enfim, teria que pelo menos passar aqui, na minha opinião, da região dos 56 e 700 aqui, que é a zona de volume. E também essa zona aqui, ó, 57, diria, né? Seria interessante ver o Bitcoin rompendo 57, que tem muita horda aqui em cima nessa região, tá bom? Inclusive, o book aqui, olhando o high block, a gente tá com o book, olhando aqui o book de 10% aqui, né? A gente tá com uma pressão vendedora maior aqui, né? Na região que o Bitcoin se encontra, tá bom? Então, não sei se esse pivô de alto vai formar. Poderia fazer aqui um falso rompimento, tá bom? E tem que ver qual é o seu padrão que o Bitcoin vai formar no curto prazo. Se vai formar uma bandeira de baixa aqui, seria péssimo aí. Mas a gente vai olhar durante os próximos dias, tá bom? Tudo mais é isso, pessoal. Amanhã, eu vou olhar com vocês aí mais o mercado também. Vamos ver o que tá acontecendo. Amanhã, por volta das 11 da manhã, eu vou soltar mais um vídeo aí, tá? Dependendo como o preço vai se movimentar, eu volto aqui com vocês. Deixa o likezinho aí, que é muito importante pra apoiar aqui o canal. E bora lá, que nos momentos mais difíceis estarei com vocês aqui, tá? Nos bons momentos, eu até não me importo muito aparecer aqui, mas nesses momentos aqui que eu acho crítico eu vou estar com vocês, porque eu acho que pode ser oportunidades interessantes aí. E quando tem oportunidade, eu vou estar aqui sempre aparecendo, dando a minha opinião, tá bom? Tudo mais é isso, boa noite, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho